Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Espero e desejo que o Pai do Céu esteja abençoando a todo mundo aí do outro lado desta telinha. Gente, vou tentar fazer com vocês um diário da minha vida. Crochetícia! Segundou por aqui e aí hoje são seis e meia da manhã e eu vou começar a trabalhar agora, tá? Eu tenho que fazer um jogo de banheiro com três peças, que é uma tampa do vaso, um tapetinho e uma capa de caixa acoplada. Por conta da capa de caixa acoplada, eu acho que eu não vou conseguir terminar ele hoje, tá? Porque é uma peça que eu fiz apenas uma vez, então eu tenho que assistir vídeo aula, etc e tal. Mas aí eu volto aqui mais ou menos umas seis da tarde pra mostrar pra vocês o que eu consegui fazer hoje, tá ok? Então, vou iniciar meu trabalho agora com essas cores, ó. Esses aqui são os squares que eu vou ter que usar no jogo de banheiro. Esse aqui é um verde militar, esse aqui é o verde abacate e esse aqui é o cru, né? Barbante lima, coreia téstil e esse aqui é barbante ziza. Todos no fio seis, tá ok? Então, vou lá trabalhar e volto aqui pra mostrar pra vocês hoje às seis da tarde o que eu produzi até às seis, porque depois das seis eu continuo tô trabalhando também, né? Mas bora lá, até mais! Bem, gente, tá dando meio-dia, isso foi o que eu consegui produzir até agora, as bases dos dois tapetinhos, né? Já consegui passar uma carreirinha do verde, agora eu tenho que passar uma carreira desse verde abacate aqui, né? Porque agora vai começar a intercalar as cores, tá? E eu também consegui adiantar a base da caixa acoplada. Gente, tô muito feliz, muito feliz que eu consegui já adiantar essa base aí. Eu acho que vai ficar ótima. Bem, agora eu vou parar pra almoçar, depois eu vou pro meu trabalhinho lá na portaria e volto ao crochê por volta de duas e meia, três horas, tá ok? Mas aí eu vou informando vocês o que eu tô conseguindo produzir durante o dia. Até mais! Hello, hello, gente! Voltei! Agora são cinco da tarde e eu vou dar uma paradinha pra fazer janta. E o meu trabalho de hoje tá assim até agora, tá? Essa aqui é a caixa acoplada, né? Agora aqui só falta a parte do bico em todas as peças, ó. Mas hoje eu ainda volto a crochetar mais um pouquinho, mas eu vou encerrar esse vídeo por aqui. E amanhã quando eu retornar, eu mostro o jogo pronto pra vocês, tá bom? Se você gostou do meu diário, da minha vida crochetícia, já deixa o seu joinha aí, porque é muito importante pro canal, tá? E deixa eu dizer uma outra coisa pra vocês. Como vocês estão percebendo aí, esse aqui é o jogo de banheiro Mari, né? Só que até hoje eu pesquisei e não achei. É videoaula dessa caixa acoplada, desse jogo de banheiro Mari. Então, eu tô pensando em gravar a videoaula. O que vocês acham? Querem a videoaula dessa caixa acoplada? Dessa capa da caixa acoplada? Se quiser, deixa aí nos comentários. Sim, Jô, grava pra gente. Que aí eu vou tá fazendo um outro joguinho desse aqui. E aí eu gravo a videoaula da caixa acoplada pra vocês, tá ok? Então, um grande beijo e até amanhã. Tchau!